Hoje, Cravistas em Quarentena, em sua 55ª edição, convida Miguel Jalotto, que apresenta a palestra Não Só a Escarlate, os músicos italianos, em Portugal, sete cientista, contexto, circulação, intercâmbios, fontes e repertório. Bom, as nossas palestras têm sido majoritariamente em língua portuguesa do Brasil. Hoje, graças às nossas semelhanças linguísticas, essa apresentação é possível. Digo semelhanças porque a responsabilidade de uma língua falada é de seus falantes e cada variante de uma dessas línguas deve ser representativa de sua cultura para as quais há que se juntar as pessoas. Pessoas são as verdadeiras criadoras da língua. Os nossos sotaques, parte do nosso patrimônio cultural, são um elemento importante para a formação da identidade do povo. Portanto, hoje, nós, brasileiros, que sabemos de onde é a pessoa que fala mandioca, aipim ou macaxeira, povo que saúda como, aê meu rei, oi, bom, ou coé, meu irmão. Recebemos o nosso colega, Cravista de Portugal, falando sobre intercâmbios culturais. Que bom que temos recursos, como o de hoje, para a troca de conhecimentos e experiências, apesar da distância. Miguel Jaloto, seja bem-vindo, é uma honra, um prazer enorme, tê-lo conosco. É com você. Pronto. Pronto. Então, neste mapa, eu tentei assinalar, já escolhi o mapa da época, um bocadinho mais tardio, para termos um pouco a ideia também um pouco da visualização do espaço e das distâncias. Mas, então, em Lisboa, nós temos a capital, que realmente está concentrada a maior parte de... Estava já na época a maior parte das instituições musicais e culturais do país. E é também onde, obviamente, temos o maior número de fontes, hoje, que são preservadas nas várias bibliotecas. Isto para... Temos a Biblioteca Nacional de Portugal, que tem um fundo muito grande, a Biblioteca da Ajuda, do Palácio da Ajuda, que é o Palácio Real, também tem muita música. Temos, depois, a Sé Catedral de Lisboa, que também tem uma coleção imensa de reportório. Pronto. Depois, entretanto, a seguir, eu assinalei. A cor de laranja tem as outras cidades onde existem, hoje, fundos importantes de música do século XVIII. As que estão mais ao sul estavam mais relacionadas com a corte. No caso de Mafra, que era o Palácio e o Mosteiro, e estavam muito perto de Lisboa. Vila Viçosa, que era onde estava a corte de Esbragança, e que pertencia também à família real, e onde havia... Ainda hoje há uma coleção enorme de música. Évora também estava relativamente perto, e Elvas. E depois, mais a norte, temos Coimbra, que é onde... O Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra. Os materiais estão hoje na Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, mas quase todos com origem do Mosteiro de Santa Cruz. E temos Viseu, que tem o arquivo da Catedral, também com uma grande coleção de música do século XVIII. Braga, menos. Não há uma coleção tão grande, mas também tem uma coleção com alguma relevância. Depois, a Verde. Assinalei outras cidades que quase todas elas eram capitais de dioceses, portanto, eram cabeça de bispado, com catedrais, e onde algumas mais, outras menos, existem também fundos hoje de música do século XVIII. Posso dizer que o Porto, obviamente, que tem alguma música, inclusive recolhida de outras igrejas da região, portanto, no Porto, por exemplo, encontram-se fontes que vieram de Coimbra, de Braga, etc. Outros sítios, infelizmente, perdeu-se praticamente tudo. Estou a pensar, por exemplo, em Miranda do Douro, onde desapareceu muita coisa. Em Faro, existe alguma coisa no seminário. Portanto, são esses pontinhos a ver. E, finalmente, a Amarelo. Marquei outras cidades que já eram, tinham também alguma importância na época, mas que hoje não subsiste praticamente nada, portanto, a nível de fundos musicais, setecentistas. Estou a pensar, realmente, por exemplo, Bragança, Guimarães, alguma coisa subsiste, mas muito pouco, Aveiro, Santarém, pronto. Portanto, esta é um bocadinho a distribuição, não só da importância das cidades no século XVIII, mas também de onde é que hoje sobrevive as maiores coleções de música setecentista em Portugal. Durante as guerras da restauração, pronto, é também explicável, obviamente, que não havia propriamente tempo nem dinheiro para se pensar muito em cultura. 1690, começa esse milagre que é a descoberta do ouro. 1690, há vários anos, não é muito preciso, exatamente, mas é nessa altura, portanto, que é esse milagre que é a descoberta do ouro no Brasil. A partir de 1697 começam a chegar ao reino as primeiras grandes remessas de ouro, que é o que vai proporcionar, realmente, tudo aquilo que depois vamos falar a seguir, não é? Porque sem esse ouro nada disso teria sido possível. 1701 a 1713, 14, há a Guerra da Sucessão Espanhola, volta a ser de novo um período difícil para o reino, de novo volta a haver uma certa paralisia, um certo isolamento cultural, mas com a diferença que dessa Guerra da Sucessão Espanhola vem para Portugal algum prestígio internacional. Digamos que Portugal começa a contar para os xadrez da Europa, político da Europa, a partir dessa altura. Em 1703, entretanto, é assinado um tratado de comércio com a Inglaterra, o tratado de Metwin, que é, juntamente com o ouro brasileiro, a outra grande fonte de riqueza nacional. Portanto, é esse tratado que vai começar a criar um monopólio do comércio do vinho, que era o principal produto da agricultura portuguesa, e nós conseguimos esse monopólio do vinho com a Inglaterra. E, portanto, é daí também que vem grande parte da fortuna para Portugal, no século XVIII. Em 1606, temos a ascensão ao trono de D. João V, que, como vocês seguramente sabem, é um rei que se vai preocupar muito com fazer essa campanha de prestígio do reino junto da Europa. E vai, sobretudo, apostar. Primeiro vai haver uma fase em que vai apostar, obviamente, na parte militar, mas depois, sobretudo, um grande investimento na diplomacia. E, então, vai enviar grandes embaixadas, sobretudo para Madrid, Paris e Roma. E é exatamente em Roma que ele vai fazer o grande investimento diplomático. E isto porque, rapidamente, para percebermos que a Igreja em Portugal era fortíssima, a Igreja Católica, a religião domina completamente a sociedade, e D. João V percebe que não se pode opor ao poder da Igreja, em Portugal, e que precisa ter, digamos assim, o apoio da Igreja para conseguir levar as suas políticas a bom termo. Percebe também que o Papa, apesar de já não ter um poder muito real a nível concreto, mas que o Papa é, realmente, para os países católicos, a origem de todo o prestígio, a origem de toda a simbologia do poder. Então, Portugal quer se pôr ao mesmo nível que os outros grandes países da Europa católicos, que, neste caso, é a França, a Espanha e o Império, o Império Alemão. Portanto, o Império, o Sacro Império Romano-Germânico. E Portugal quer se tornar o quarto reino, o quarto país com esse poder. Daí que toda essa orientação de, realmente, conseguir os favores e as distinções de Roma que possam colocar Portugal exatamente no mesmo, ao par desses outros reinos católicos. Então, em 1708, é logo a primeira grande jogada diplomática, que é a aliança com o Império, através do casamento com Dona Mariana de Áustria. E depois, aqui temos, vocês já estão também, de certeza, certinhos de ver esses retratos, mas acho que dá um pouco esse ar de internacionalização que a Corte Portuguesa consegue nesse momento, quer a nível artístico, mas a nível do traje. Por exemplo, nós sabemos que D. João V se vestia unicamente com roupa vestida, que vinha de Paris, todo o guarda-roupa do rei vinha exclusivamente de Paris, e os embaixadores portugueses, sobretudo em Londres, Paris e na Holanda, na Haia, havia uma preocupação, para além da política, de, por exemplo, dizer o que é que o rei vestia, qual era o modelo das perucas, como é que era a baixela da mesa que era servida, a comida, portanto havia essa preocupação em realmente equiparar-se o mais possível às outras cortes europeias. 1711, o nascimento da infanta Dona Maria Bárbara de Bragança, ponho aqui exatamente porque nós conhecemos-la, sobretudo pela sua ligação à Scarlatti. Depois, 1713, fundação do Real Seminário da Patriarcal. É a primeira, e que vai ser durante mais de um século, a única escola de música oficial em Portugal. É daqui, é para lecionar no Seminário da Patriarcal, que vão ser chamados, os maiores compositores que vieram para Portugal tinham essa função, serem professores do Seminário da Patriarcal, e é daqui que vai sair gerações e gerações de músicos portugueses até à extinção. A extinção final só vai ser à volta de 1832-1833, e depois em 1834 é fundado o Conservatório Nacional em Lisboa. Portanto, podem ver que de 1713 até 1830 e algo, é realmente a principal ou quase a única grande escola de música em Portugal. Agora, vocês vão dizer assim, mas em 1716 é que vai ser criado o Patriarcado. Só que em 1713 já as negociações estavam feitas com Roma, e já Dom João V já estava a preparar, digamos assim, começou com a escola, numa perspectiva um pouco visionária, para criar músicos profissionais que estivessem depois à altura da Patriarcal. 1714, nascimento de D. José I. 1716, então aqui é essa grande revolução, digamos assim, que é, ele divide a arquidiocese de Lisboa em duas, portanto Lisboa passa a ter duas catedrais, duas sés, e uma delas, portanto fica Lisboa Oriental e Lisboa Ocidental, e a Lisboa Ocidental fica, a sede de Lisboa Ocidental passa a ser a Capela Real do Passo, e o Capelão do Rei, que digamos assim que era uma espécie de subordinado, não é? Passa a ser o arcebispo de Lisboa Ocidental. E não só arcebispo, como passa a ter também o título de Patriarca. E temos que lembrar-nos que no mundo ocidental só havia três Patriarcas, a partir deste momento o Papa ele próprio, que era o Patriarca de Roma, o Patriarca de Veneza e, a partir deste momento, o Patriarca de Lisboa. Havia também o título de Patriarca das Índias Ocidentais, que era um título que se usava em Espanha, mas que era um título apenas simbólico, portanto não tinha poder eclesiástico associado. Portanto, é aqui realmente com essa elevação da arquidiocese a patriarcado que há realmente, musicalmente, começa toda essa revolução musical em Portugal. 1717, o início da construção do Mosteiro e Palácio de Mafra, e no mesmo ano a Batalha de Matapão. A Batalha de Matapão é uma batalha na Grécia, que ocorre ao largo da Grécia, é o Papa que pede ajuda ao rei português, aliás, o Papa pede ajuda aos vários reinos católicos, mas só o rei português envia muitos navios e também envia apoio monetário para armar uma armada, e há uma grande guerra contra os turcos, uma batalha naval, e é daí que vem o grande prestígio militar de Portugal. É também, digamos assim, a última grande batalha em que Portugal intervém durante todo o reinado de Dom João V. Portanto, ele consegue aqui um grande prestígio militar e fica aqui nesse... aproveita-se esse prestígio, digamos assim. Então, aqui temos o Dom João V com a vista da Batalha de Matapão, lá ao fundo, vocês veem os barquinhos a afundar, e depois temos o retrato da Dona Maria Bárbara, portanto, filha mais velha de Dom João V, aquando do seu casamento com o futuro rei Fernando VI de Espanha. Aqui o Palácio Basílica Mosteiro de Mafra, que é bastante grande, e onde está... pronto, podem pensar para onde é que foi o vosso ouro. Pronto, foi para aqui. Isto também, para não ficarem muito tristes, também se fizeram coisas mais práticas com o ouro brasileiro. Isto é o Acreduto das Águas Livres, que foi o principal fornecimento de água a Lisboa e que esteve em atividade até em 1967. Ok, então. 1719, introdução das sernatas na corte, sernatas em italiano, isto então para perceberem que quando a Dona Mariana de Áustria chegou a Portugal, a corte portuguesa era uma corte apagada, sem grande elegância, sem grande luxo, não havia as tradições que existiam nas outras cortes europeias, e sabemos, por exemplo, que foi a Dona Mariana de Áustria que introduziu, por exemplo, o costume de começar a haver festas na corte quando haviam os aniversários da família real, por exemplo. Foi também ela que começou a exigir que pelo menos alguns dias da semana o rei e a rainha pudessem comer em público, como se fazia nas cortes europeias, sobretudo em França, e portanto a Dona Mariana de Áustria é através dela que vai haver uma, digamos assim, a modernização da corte portuguesa. Ela inicialmente, quando chega, começa a introduzir concertos, portanto, quando são os aniversários reais e também os onomásticos, que é o dia do santo padroeiro do rei, que no caso do rei tinha dois, porque como ela era João, tinha São João Batista e São João Evangelista, e portanto, sempre que havia essas festas dos santos, ela começou a introduzir festas na corte com beijamão, baile, banquete, e depois concertos instrumentais ou cantatas. A partir de 1719, então, começam as serenatas de corte. Muito rapidamente, as serenatas eram obras normalmente em duas partes, com um libretto normalmente alegórico ou mitológico. Não havia propriamente uma atividade dramática, portanto, os textos eram sobretudo elogiosos, apesar que depois algumas serenatas vão ser quase como óperas em miniatura, mas mais à frente. No início, realmente, são obras sobretudo alegóricas. E eram representadas sem cenários, apesar que, por vezes, sabemos que os cantores podiam, por exemplo, ter na sua roupa algumas marcas, por exemplo, que os distinguissem. Por exemplo, quando eles personificavam divindades mitológicas, por exemplo, podiam ter objetos ou algo na sua roupa que identificavam o seu personagem. 1720, fundação da Academia Real da História, desculpem, vou voltar atrás, também muito importante por esse papel, digamos assim, na cultura portuguesa, a Academia Real da História ainda existe hoje, chama-se, já não tem este nome, mas ainda subsiste. 1728, a primeira ópera italiana na corte, mas, contrariamente às outras cortes que privilegiaram sobretudo a ópera séria, em Portugal, privilegiou-se a ópera cómica. Isto porquê? Porque era um divertimento privado, sobretudo da rainha e do círculo ligado à rainha. Ou seja, o papel de cerimónio, o papel político, manteve-se sempre com a serenata. A serenata é que eram as obras realmente políticas que eram apresentadas diante de toda a corte. A ópera cómica era um divertimento da rainha, é que normalmente só assistia à família real e, por exemplo, sabemos que os homens da nobreza, os nobres masculinos, só podiam assistir se estivessem escondidos, por exemplo, à volta do cenário, à volta do palco. Portanto, eles não podiam sequer assistir à ópera cómica em público. Portanto, era uma coisa muito restrita. E sabemos, inclusivamente, que o D. João V não achava grande piada à ópera cómica. Sabemos muitas vezes quando havia, inclusivamente, estreias da ópera no Paço e ele, por exemplo, ia para Mafra caçar. Portanto, ele, pessoalmente, ele preferia realmente as serenatas e a música sacra, mas a ópera cómica nunca foi importante para o D. João V, mas sim para a esposa. 1728, 1731, há um corte de relações com Roma, isto porque o rei continuava a fazer cada vez mais exigências a nível de promoção e distinção da corte portuguesa e quando o Papa, temos que pensar que o Papa era muito manobrado, sobretudo pela França e pela Espanha, que obviamente não viam com bons olhos este poder atribuído a Portugal e, portanto, D. João V não hesitou e cortou relações com Roma. 1729, então, é o duplo casamento entre Portugal e Espanha, a troca das princesas, que nós vamos voltar mais a seguir, que é quando D. Mariana Vitória de Bourbon casa com D. José e D. Maria Bárbara de Bragança casa com o futuro Fernando VI. 1733, 1705, é o início das primeiras óperas públicas nos teatros de Lisboa, em italiano e, aí sim, sobretudo ópera séria. Portanto, aqui, mais uma vez, há uma certa inversão dos papéis em relação às outras cortes. Ou seja, os teatros públicos preferem ópera séria e a corte, como eu vos dizia, favorece a ópera cómica. Este período, primeiro período áureo da ópera em Portugal, vocês vão ver que vai durar muito pouco tempo. Em 1740, 41, D. João V volta a outro golpe político. Lembram-se que eu vos disse que ele dividiu Lisboa em duas dioceses e agora ele volta a reunir de novo as duas dioceses, mas agora todas, ambas as partes sob o seu patriarca, que é também o seu capelão. Ok, aqui vem a Capela de São João Batista de São Roque. Isto porque, porquê? Porque isto é uma encomenda que é feita em Roma, portanto, ela é idealizada em Roma, ela é construída em Roma, a capela vem com todo um acervo de paramentos, de alfaias, de tudo, digamos assim, do maior luxo possível, pelos maiores artistas italianos do seu tempo, a capela é construída em Roma, é inaugurada e benzida em Roma e só depois é que é enviada para Portugal. Eu mostro, eu gosto de mostrar muito esta imagem porque esta é uma capela relativamente pequena, mas é a única através dela que nós podemos imaginar como é que era a patriarcal de D. João V, porque a capela patriarcal, portanto, que era a capela real patriarcal IC de Lisboa, era de uma riqueza absoluta, todos os viajantes que vinham a Portugal diziam que nem São Pedro de Roma se podia comparar à patriarcal portuguesa a nível de luxo e de riqueza. E a música, temos que pensar que a música correspondia exatamente a isso. Então, em 1742 é o início da doença de D. João V, D. João V atribui, ou o confessor D. João V acha que parte desta doença dele deve-se à vida dissoluta que a corte tem e, portanto, D. João V decide encerrar os teatros, não só na corte, mas também todos os teatros públicos no país. Portanto, aquele período áureo que eu vos dizia da ópera em Portugal não chega sequer a durar 10 anos, porque realmente com o encerramento dos teatros vai de novo, vamos de novo, ficar um pouco prisioneiros durante oito anos até à morte de D. João V. 1746 D. Maria Bárbara torna-se rainha de Espanha, 748 D. João V consegue finalmente o título de fidelíssimo, isto era importantíssimo de se pensarem que o rei de Espanha era a sua majestade católica, o rei de França era a sua majestade cristianíssima e, claro, o rei de Portugal passou a ser sua majestade fidelíssima. Portanto, isto foi, na Europa, foi assim a grande conquista do D. João V a nível de tratamento. 1750 é o último acto político de D. João V que é o Tratado de Madrid que é importante para a definição das fronteiras do Brasil com as colónias espanholas. Nesse mesmo ano morre D. João V e depois então só assim para terem um pouco a continuação do que é que vem a seguir, a seguir à morte de D. João V Há um luto rigoroso durante dois anos mas em 1752 termina o luto D. José I e a esposa D. Mariana Vitória são apaixonados pela ópera contratam David Pérez que era um dos maiores compositores napolitanos da sua época inauguram a grande ópera do Palácio que é nós hoje chamamos-lhe a ópera do Tejo que era a ópera real desenhada por um dos Bibiena e depois em 1755 no mesmo ano tudo isto termina com o terremoto e é vai ser mais ou menos até aqui que eu me vou estender portanto aqui temos um dos cenários do Giovanni Carlo Sicinigali de Bibiena para a ópera Alessandro Nel Indie de David Pérez com que inaugurou a ópera do Tejo e passado cinco meses a ópera do Tejo estava assim após o terremoto então agora vou voltar para trás e vamos ver então essa relação entre música portuguesa e música italiana ou a música italiana em Portugal agora que já estamos situados historicamente quando é publicado o catálogo de Dom João IV portanto não vamos confundir Dom João IV com Dom João V portanto Dom João IV é o rei da restauração é compositor é músico é um teórico inclusivamente publica duas obras teóricas sobre música patrocina uma série de compositores importantes ibéricos e tem a maior biblioteca musical da Europa em 1649 publica o seu catálogo das obras e é simplesmente surpreendente desfolharmos o catálogo vocês podem no IMSLP é possível se puserem Dom João IV encontram lá o catálogo ele está lá em duas edições e é simplesmente impressionante ver a quantidade de música de toda a Europa ele inclusivamente coleciona música protestante luterana música de compositores judeus música inglesa francesa polaca é impressionante claro que uma parte muito muito presente é então a parte dedicada à Itália e é lá então que encontramos obras de todos estes compositores e atenção não é uma ou duas obras é no caso de Monteverdi toda a obra publicada por Monteverdi estava em Lisboa e muitas vezes em várias edições diferentes os madrigais de Monteverdi encontram-se em múltiplas edições portanto havia quase uma obsessão em colecionar música pronto claro que há compositores que nós esperamos encontrar porque são compositores que estão obviamente sobretudo ligados à música sacra e que era talvez a parte da música italiana que foi feita realmente na corte estou a falar do Palestrina estou a falar do Villerte estou a falar obviamente o Lassus não é italiano mas eu pulo aqui porque teve a sua uma vida muito ligada à Itália portanto temos aqui depois começamos a entrar pelo primeiro barroco pelos André Giovanni Gabrielli Banquier Aneri Tarditti Monteverdi como eu vos dizia depois começamos a ter toda a obra sacra e profana do início do século XVII portanto Grandia Roveta Cidismondo de Índia ambos as publicações de Caccini como eu vos dizia por exemplo curiosidades como obras da Madalena Casolana do Salomone Rossi do Capsberger Fresco Bali etc 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 portanto tudo o que se produzia em Itália entre o final do século XVI e a primeira metade do século XVII era conhecida em Lisboa a fama de Dom João IV estendeu-se obviamente pela Europa e por isso não é de estranhar que por exemplo em 1654 Biardo João Marini dedica a sua publicação de vésperas opus 20 a Dom João IV creia-se que Marini estava à procura de um emprego em Portugal e devia para Portugal só que infelizmente Dom João IV morreu exatamente neste mesmo ano em 1654 e portanto Marini obviamente que já não teve sorte também temos que pensar que estávamos então como eu vos dizia no meio das guerras da restauração e portanto também não havia assim tanto dinheiro que permitisse a contratação de um grande compositor italiano mesmo assim houve dinheiro para em 1657 se publicarem em Roma as obras policorais de João Lourenço Rebelo e que revelam esse conhecimento profundo da escola veneziana e da escola romana então aqui têm a primeira a página com o índex da livraria de música do muito alto e poderoso rei Dom João IV e depois temos aqui uma página da parte do Cantos da publicação em Roma do João Lourenço Rebelo ok agora como vocês sabem a biblioteca musical perdeu-se completamente no terramoto porque a biblioteca musical esteve até ao início do século XVIII em Vila Viçosa mas depois o Dom João V mandou vir a biblioteca musical para o Palácio da Ribeira e perdeu-se tudo com o terramoto ainda assim o que é que nós encontramos ainda hoje na biblioteca do Palácio da Ajuda encontram-se ainda alguns volumes com cantatas italianas da segunda metade do século XVII com Cetradella Rossi Lonnati etc há um manuscrito de uma ópera inteira de Francesco Cavalli também na Ajuda quando há as bodas da infanta Dona Isabel Luisa Josefa que é filha de Dom Pedro II com o Duque de Saboia há a primeira menção de ópera italiana em Lisboa há quem diga que sim senhor que houve ópera nas bodas há quem diga que não eu acho que sim acho que existiu e provavelmente este manuscrito do Cavalli estará inclusivamente relacionado exatamente com essa bodas em Coimbra em Santa Cruz subsistem obras para violino e baixo contínuo de Lonati e de Capellini também em Coimbra há um manuscrito com tocatas e outras obras de António Scarlatti e que são únicas ou seja são obras que não se encontram noutros manuscritos europeus em Braga há também manuscritos com obras para tecla italianas nomeadamente uma coleção de folias do Bernardo Pasquini ok outros possíveis contactos é sempre possível eu gosto sempre de especular nestas coisas e também para vermos um pouco como é que a cultura circulava no Portugal do século XVII e início do século XVIII dona Catarina de Bragança filha de Dom João IV é rainha de Inglaterra de 1662 a 1685 onde é patrona sobretudo de Matthew Locke que é o seu organista é também patrona de Porcel que lhe compõe pelo menos duas obras mas também italianos como Sebenico que aliás é um croata e Vincenzo Albrich quer Sebenico que Albrich já tinham sido músicos da rainha Cristina da Suécia é também a dona Catarina de Bragança que introduz os primeiros castrati em Londres e quando ela depois regressa a Portugal porque ela vem como é depois entretanto fica viúva e regressa a Portugal sabemos que vai trazer consigo músicos italianos ingleses e alguns músicos portugueses que também tinham ido com ela e que depois regressam mais ou menos no mesmo período a rainha de Portugal é uma prima de Luís XIV Marie-Françoise Elizabeth de Savoie há aqui um hipotético contacto com a cultura francesa mas do qual restam muito poucos indícios 1669 há a viagem do grão-duque da Toscana Cosmo III a Portugal em que menciona a música sobretudo porque há um diário da viagem dele a música é sobretudo mencionada em relação às cerimónias religiosas e não propriamente à corte neste período também o padre António Vieira é o confessor da rainha Cristina da Suécia em Roma e tem contacto direto com Corelli Pasquini Stradela etc e temos também a presença em Portugal do arquiduque Carlos de Áustria que será o futuro imperador Carlos VI mas mais uma vez isto é no contexto da guerra da sucessão espanhola e portanto não deve ter havido grandes intercâmbios a nível musical agora aqui sim aqui é quando realmente temos os contactos mais diretos entre Itália e Portugal a nível musical Portugal no seu esforço de representação em Roma portanto ele é feito com grandes embaixadas envio de portanto de embaixadores e de outros diplomatas para Roma e esses embaixadores enviados e os cardeais portugueses em Roma patrocinam obras a Alessandro Scarlatti a Domenico Scarlatti Nicola Pórpora Francesco Gasparini e possivelmente também a Leonardo Vinci eu ponho entre parênteses porquê? porque existem os libretos de duas obras de Vinci dedicadas à La Nobilità de Portugal mas não sabemos se as obras foram realmente compostas a pedido da nobreza portuguesa os outros quatro compositores sim inclusivamente quer Alessandro Scarlatti quer Nicola Pórpora ostentavam o título de compositores da Câmara dos Embaixadores de Portugal a Igreja de Santo António dos Portugueses tem também uma vida musical intensa e denomeada no contexto de Roma vemos sobretudo associados Bencini e Kitty que eram compositores Bencini estava ligado a Santa Maria Maggiore e Kitty a São Giovanni Laterano e também temos listas de músicos em que nos aparece Francesco Gasparini Bononcini mas não sabemos qual deles e Giovanni Mossi Giovanni Mossi era um violinista com algum sucesso aluno de Corelli que também publicou sonatas e concertos para violino em Roma funciona a Academia Portuguesa em Roma que é uma escola para onde são enviados sobretudo pintores escultores e arquitetos mas onde também se descobriu que viveu Francisco António de Almeida João Rodrigues Esteves e António Teixeira foram os principais bolseiros portugueses músicos que foram estudar para Roma no século XVIII e depois o patrocínio e o patrocínio direto da croa portuguesa à Academia de la Arcádia Arcádia Romana era a grande academia literária da Roma do final século XVII e do século XVIII e Dom João V o rei Dom João V era não só membro da Academia como eram outros nobres portugueses como o Conde da Ericeira vários dos embaixadores portugueses portanto havia uma ligação muito importante entre Portugal e a Arcádia e Dom João V foi ele próprio que pagou inteiramente do seu bolso a sede da Academia de la Arcádia em Roma então temos aqui um dos coches encomendados para a embaixada em 1716 deixa-me tirar daqui o quadrinho em 1716 a embaixada junto de Clemente XI temos aqui a Igreja de Santo António dos Portugueses em Roma e aqui o que vem a fotografia é o atual chamava-se o Bosco Parrazio portanto vem aqui o projeto do Canevare o Canevare era um grande arquiteto italiano que também esteve em Portugal que desenhou inclusivemente a torre da Capela Patriarcal portanto vem aqui de ambos os lados o projeto portanto a planta e aqui o alçado e uma perspectiva e aqui é a porta atual que corresponde a este portãozinho aqui embaixo já não está esteve muito tempo arruinado portanto já não está com não é possível ter o mesmo impacto mas ainda subsiste ok então aqui temos por exemplo dois libretos La Tigrena Favula Pastorale do Gasparini e aqui La Ninfa del Tago do Alessandro Scarlatti portanto a primeira dedicada ao embaixador André de Meli Castro Conde de Galveias embaixador embaixador ordinário de La Maestad de El Rey de Portugal e aqui La Ninfa del Tago feita encomendada pelo cardeal Dom Nuno da Cunha para celebrar o aniversário o aniversário não o onomástico de Dom João V então como eu vos dizia a patriarcal de Lisboa a elevação da patriarcal da Capela Real de Lisboa foi o maior projeto de Dom João V e teve como consequências a necessidade de trazer músicos italianos que estivessem familiarizados com a música das Capelas Papais e sobretudo com o complexo cerimonial da Capela Papal posso-vos dizer que inclusivamente na Capela Real Portuguesa o rigor era tal que tal como nas Capelas do Papa não era permitido o acompanhamento orquestral só era permitido o baixo contínuo ou seja são muito raras as obras no tempo de Dom João V e mesmo depois até ao final do século XIX a maior parte das obras só são para vozes e baixos contínu portanto não há quase obras ou inclusivamente sob o estilo antigo nem sequer têm baixos contínu eram muito raras as obras com acompanhamento orquestral a Capela Real só podia ter acompanhamento de orquestra quando atuava fora da Capela Real ou seja quando havia uma cerimónia numa ou outra igreja onde o rei se deslocava e se deslocava a Capela então aí podia haver outros instrumentos para além do baixo contínuo Scarlatti e Gaitano Mossi chegam em 1719 Gaitano Mossi era portanto familiar daquele Giovanni Mossi que eu vos falei e é muito interessante porque Domenico Scarlatti quando é recebido no passo a sua audição oficial é como cantor ou seja Domenico Scarlatti canta cantatas acompanhado pela própria rainha de Portugal portanto para verem cá este mito de que Scarlatti há dois mitos um de que foi contratado para mestre de Capela da Patriarcal é mentira porque em Portugal o cargo de mestre de Capela era um cargo subalterno era apenas alguém que coordenava digamos assim a música da Capela portanto nenhum dos grandes compositores que viveram em Portugal fossem portugueses ou estrangeiros nunca tiveram o título de mestre de Capela portanto Domenico Scarlatti o título que ele teve era de professor de música da rainha e das infantas e também este mito que o Domenico Scarlatti quando veio para Lisboa já era muito famoso devido à sua obra para Tecla e que veio não também não é verdade tanto que ele realmente quando se apresentou nem sequer tocou ele cravo cantou e não tocou entre 1719 e 1729 Domenico Scarlatti reside em Lisboa mas apenas oficialmente toda a investigação de João Pedro de Alvarenga que é um musicólogo português revelou que na realidade destes 10 anos Domenico Scarlatti passou pouco mais de 3 anos realmente em Portugal porque ele fez várias viagens a Roma a Nápoles duas vezes a Paris onde é possível que tenha encontrado Ramon e também provavelmente a Londres para a estreia de uma obra sua entretanto temos aqui a menção portanto ao João Rodrigues Esteves e ao Francisco António de Almeida que foram juntamente com António Teixeira que foram os principais bolseiros portugueses em Roma depois temos Giovanni Giorgi esse sim um compositor que hoje está ainda muito por descobrir e muito para valorizar mas que é um compositor maravilhoso claro que o grosso da sua produção até ao terramoto perdeu-se completamente sobrevivem apenas duas ou três obras mas entre 1755 e 1762 escreveu centenas de obras para a Capela Real e Patriarcal todas elas de um altíssimo nível musical depois 1733 a 1770 então António Tedeschi que é o o tema da minha dissertação de autoramento era um compositor completamente desconhecido até há muito pouco tempo era um napolitano um padre poeta também escreveu vários libretos para Francisco António de Almeida e também tem uma produção considerável eu consegui identificar 82 obras não é tão bom como Giovanni Giorgi mas no seu melhor equipara-se muito a Giorgi também 1739 entretanto lembrem-se que Scarlatti em 1729 deixou Lisboa porque seguiu a Dona Maria Bárbara para a Espanha mas em 1739 publica em Londres o Scarlatti e Per Gravi de Gémbalo que são dedicados a D. João V de Portugal e depois assim o último grande compositor que vem para Portugal portanto já depois de D. João V então é David Pérez como eu vos dizia que veio também para professor da Rainha e das Infantas mas sobretudo sabemos que na prática sobretudo para compor ópera para o teatro da ópera da corte depois assim ele nunca chegou a vir para Portugal mas depois o último grande nome italiano ligado à corte portuguesa é Iomeli Iomeli apesar de na altura viver em Estugarda e depois de ter regressado a Nápoles tinha esse sim o título de compositor da corte de Portugal e escreveu várias óperas para Lisboa mas isso já estamos a falar da décadas de 60 e 70 do século XVIII temos há um documento muito interessante que se chama breve resumo de tudo que se canta na Santa Igreja Patriarcal de Lisboa é um documento de 1721-24 portanto exatamente no tempo em que Domenico Scarlatti está cá em Portugal e temos então aqui os vários compositores que eram cantados na corte na Capela Real e Patriarcal obviamente que grande parte do repertório se perdeu mas na sede de Lisboa e também em Vila Viçosa e Évora subsistem ainda bastantes obras da maioria destes compositores temos o Gregório Alegre sobretudo conhecido pelo seu Miserere o famoso Miserere que só era permitido cantar na Capela do Papa e por autorização específica a pedido de D. João V também se cantava em Lisboa na Sexta-feira Santa depois temos compositores muito famosos como Carissimi Grandi Colonna Foja Mazzocchi obviamente Palestrina Pitoni Agostino Stefani o próprio Domenico Scarlatti obviamente e depois outros compositores que hoje não são tão conhecidos mas que são tudo nomes de relevo para realmente a música sacra do início do século XVIII em Itália como não podia deixar de ser o célebre retrato de Scarlatti que se encontra em Portugal num museu muito pequenino que se chama Casa dos Patudos e é onde está este retrato magnífico de Scarlatti e aqui temos as caricaturas do George e do Francisco António de Almeida aqui é a única sonata do Scarlatti que só subsiste em Portugal isto porque supõe-se que o grosso das sonatas de Scarlatti tenham já sido compostas em Espanha eu sou da opinião que alguns dos exercícios e algumas sobretudo das fugas do Scarlatti provavelmente devem-se ainda ao período português não há assim muitos manuscritos com obra de Scarlatti em Portugal para tecla há realmente este manuscrito que está publicado este livro de Etocata Pert-Cembalo que está inclusive publicado em facsimile pelo Instituto Nacional de Investigação Científica é o maior volume de sonatas de Scarlatti mas como eu vos digo só esta sonata 25 é que só existe em Portugal todas as outras existem nos manuscritos de Veneza e de Pano subsiste sim em Portugal alguma obra sacra de Scarlatti que não se encontra em outros países o Letatus Sum o Te Gloriosus e o Te Deon a Oito Vozes estão todos publicados pela Carmos na Alemanha aqui mostro-vos algumas partituras também de compositores italianos que estão na C este Gaetano Mossi então foi o tal compositor que veio cantor também que chegou ao mesmo tempo que o Domenico Scarlatti eles fizeram a audição juntos ele escreveu algumas obras um Stavat Mater uma Missa isto é um exemplo aqui temos obras do Giovanni Giorgi com vários dos seus embaixo tem dois autógrafos dele isto é de um moteto ele escreveu algo muito interessante ele escreveu uma coleção de motetos para todas as solenidades do ano que são cento e mais de cem motetos para todos os santos todas as solenidades todas as festas do ano litúrgico ele escreveu um moteto escreveu dezenas de Missas centenas de salmos é uma produção impressionante em cima está uma transcrição minha de uma das Missas que é a Missa Pastoral isso que é uma Missa para a noite de Natal depois aqui então do meu Tedeschi temos em cima uma partitura autógrafa dele da Missa a quatro vozes aqui embaixo uma cópia de apresentação do seu Stabat Mater e aqui ao lado um libreto escrito por ele o Hipólito para uma sernata de corte que foi musicada pelo Francisco António de Almeida isto depois posso falar no final são dois livros muito recentes este é acho que são os dois de 2020 ou 2019 e 2020 exatamente sobre a relação de Portugal com Roma no tempo este é o primeiro Politics and the Arts in Lisbon and Rome é só mesmo sobre a relação do Dom João V com Roma mas é muito interessante porque é um livro que tem metade dos artigos são de musicologia mas a outra metade é sobre história da arte política etc e o outro volume é sobre as várias igrejas nacionais em Roma portanto São Luís de Francesi Santa Maria de Elánima do Tedeschi portanto dos Alemães portanto faz e obviamente também Santo António dos Portugueses e tem vários artigos dedicados à relação musical de Portugal com Roma no século XVIII agora para além destes compositores italianos que vieram ligados ao projeto da Patriarcal temos também vários grandes compositores de nome que vieram que ocorreram a Lisboa o primeiro que eu vos menciono que está entre parênteses ele não é espanhol ele não é italiano é espanhol ou melhor é catalão qual é a importância dele? ele para além de compor abre também uma 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 imprenta uma imprenta de música uma uma ah aí está aqueles momentos que a gente não se lembra da palavra uma publicação portanto uma imprensa onde publica mais de 250 cantatas todas elas em espanhol não nos podemos esquecer que a cor de portuguesa continua a ser bilingue ou seja fala-se diariamente português e espanhol depois o espanhol gradualmente é substituído pelo italiano mas é ele que introduz sobretudo as áreas da capa os recitativos desenham à maneira italiana etc o barão da Storga Manuel da Storga é um compositor napolitano que vive em Lisboa entre 1723 e 1726 ele no século XVIII tem uma fama enorme as cantatas da Storga são mais famosas que as da Handel encontra-se várias vezes a comparação entre Handel e a Storga claro que nós hoje facilmente gostamos mais das obras de Handel mas realmente a Storga teve uma grande importância e as únicas cantatas que ele publica ele compõe mais de 300 mas publica apenas uma coleção de 12 em Lisboa exatamente na gráfica do Jaime de Laté e Sagal e curiosamente as cantatas têm o texto sempre em italiano e em espanhol ou seja é possível cantá-las nas duas línguas Gaetano Maria Siquias é um compositor de Bolonha que chega a Lisboa e que a sua principal hoje lembramos-me sobretudo por ter criado o primeiro teatro público o primeiro teatro de ópera pública em Lisboa em 1735 compõe aqui várias óperas e oratórias infelizmente todas elas perdidas com o terramoto mas publica uma coleção de concertos para violina em Amostradão em 1737 e que sobrevive então aqui temos capas das publicações do Jaime de Laté e Sagal das suas cantatas aqui temos as cantatas do Immanuel da Astorga publicadas em Lisboa e veem que até a capa é também em espanhol e em italiano e por baixo se virem veem que temos a letra em italiano de Contento estar não em cima em espanhol de Contento estar arrulhando Tortorilha e em baixo em italiano ok isto são a impressão dos concertos do Skiassi publicados em Amostradão isto é para perceberem uma certa internacionalização que tem na altura à música feita em Portugal isto são cópias dos concertos do Skiassi feitas para o Pizendal em Dresden portanto para termos realmente esta noção da projeção posso dizer que já vos vou falar dos Avondano por exemplo várias obras dos Avondanos subsistem hoje em Berlim em Dresden e em Munique por exemplo e sabemos que Carlos Filipe Emanuel Barre dirigiu o Moratória de Pedro António Avondano em Hamburgo então outro grande nome da música da época Giovanni Bononcini que foi o grande rival da Handel em Londres chega em 1734 e compõe uma obra Farnace para a corte e que depois é levada à cena na Academia da Trindade do Skiassi no entanto só fica entre nós menos de dois anos porque vai para Viena ele já na altura já era muito idoso e acaba por morrer em Viena Rinaldo Di Capua outro grande compositor italiano napolitano da época também vive em Portugal um ou dois anos compõe aqui três óperas sérias das quais uma delas subsiste inteira e outra subsiste creio que um ou dois atos já não tenho a certeza mas não está completa só que claro lembram-se que o Dom João V em 1742 adoeceu e fechou os teatros portanto o Rinaldo Di Capua acabou por ir embora porque realmente não havia os teatros estavam fechados subsistem hoje também partituras com duetos de Astorga Scarlatti e Bononcini em Lisboa bem como várias recolhas diárias com obras dos napolitanos Leonardo Vinci Leonardo Leo posses também falar de Pórpura Feo Durante etc Isto por exemplo é um dos manuscritos com uma cantata a dois de Bononcini Aldimir e Dorinda que está em Lisboa e aqui estão transcrições diárias esta é da tal ópera do Farnace de Bononcini só subsiste uma única área em Paris está aqui o início e aqui está uma área de uma ópera que já foi escrita depois para Roma e eu explico-vos porque é que não não pus nenhuma das áreas para Lisboa porque estão em tão mau estado o manuscrito que na altura quando eu estive a última vez que eu estive na Biblioteca da Ajuda que foi em dezembro ainda não era possível não me deixaram na altura fazer fotografias nem ter acesso aos manuscritos mas entretanto já tenho os manuscritos mas ainda não transcrevi nada do Rinaldo de Capua ok rapidamente os avondanos não se preocupem que já estou a terminar Beatriz está quase está quase os avondanos é uma família que tem origem em Génova a primeira vez que nós vemos referenciados é quando o Jonas Walter que é um primo de Bach no seu musical Exlexico faz uma descrição da orquestra da Real Câmara de Lisboa onde menciona-se Carlatti Carlos Seixas etc e também vários músicos italianos, espanhóis franceses, alemães o primeiro violino é Pietro Giorgio Avondano do qual sobrevivem duas sinfonias cinco divertimentos em trio e também outros três trios em Dresden o filho Pedro António Avondano publicou coleções de música em Londres foi o tal que escreveu várias oratórias que chegaram até Hamburgo e óperas, áreas música de câmara etc e é também o organizador dos primeiros concertos públicos em Portugal dão origem depois a uma grande dinastia de músicos que subsiste até ao século XIX temos aqui em cima o manuscrito de Munique do Pedro Jorge Avondano em 1748 e embaixo duas obras de Pedro António Avondano em transcrições minhas então estou mesmo a acabar é interessante ver também como é que a música italiana circulava pelo resto do país em Santa Cruz de Coimbra portanto que é um mosteiro importantíssimo já desde o século XVI para a história da música portuguesa depois há uma coleção do Organista do Mosteiro do Jerónimo da Encarnação que inclui então edições de Amostradão Londres e Florença bem como vários manuscritos com obras de Corelli Alginoni Veracini Geminiani Giussini da Pistoia que são as primeiras obras para piano o exercício do Scarlatti Michele Machitti que estava em França que foi o introdutor das sonatas italianas em França Valentini etc é muito interessante depois encontrar as influências de Corelli nas sonatas de Carlos Seixas nos concertos grossos de António Pereiro da Costa que também foram publicados em Londres e na obra para violino de Pedro Lopes Nogueira que era um virtuoso violinista português também que estava em Lisboa isto é um pequeno quadro então só não vale a pena estamos a ver é com a lista das várias obras italianas que subsistem em Coimbra isto aqui é uma imagem das sonatas do Mach City que estão em Coimbra também isto então assim só para terminar é interessante isto é uma comparação que eu fiz quando fiz o meu mestrado a comparação de vários gestos entre sempre de cima é sempre tirado de uma das sonatas de Corelli e debaixo sempre de uma obra de Carlos Seixas claro que reparem aqui não se trata de falar nem em telagem nem sequer em cópia isto são como é que como é que eu posso chamar modelos tem a ver com o próprio ensino da música na época com a escola sobretudo napolitana mas italiana em geral dos partimenti e o uso dos schemata e portanto não era necessariamente não quer dizer que o Seixas foi exatamente copiar estes momentos o que acontece é que era uma linguagem comum e que circulava e apenas eu quis provar a sintonia digamos assim que o Carlos Seixas tinha com a obra contemporânea que se fazia em Itália e realmente veem que são quase os exemplos que eu vos vou mostrar são quase literais por exemplo aqui entre uma uma gavota do Corelli e outra sonata do Seixas as cifras normalmente eu ponho-as no Seixas obviamente que elas não existem mas é apenas para verem os movimentos harmónicos que são muito semelhantes outra vez agora uma giga do Corelli e uma giga do Seixas e aqui entre o famoso concerto Perlanote de Natale do Corelli e uma das sonatas para o órgão do Seixas exatamente o mesmo tipo de texturas o mesmo tipo de vocabulário harmónico etc e aqui também entre outra sonata para o órgão e a e eu gosto muito do Vive Felicia porque é o que o Scarlatti põe no final do seu livro dos exercícios e no final da prefácia pronto é bravo parabéns obrigado quer uma aguinha não esqueci uma aguinha mas tenho um lenço para limpar o suor e os exemplos musicais agora eu tenho alguns exemplos musicais se quiserem ouvir ainda tem coragem sim coragem e vontade pronto então vou vou ver se consigo fazer isso aqui que eu sou assim então eu vou por mesmo assim só pequenos excertos muito pequenininhos então vou pôr compartilhar tela não é Beatriz exato pronto então é assim o primeiro exemplo é só um bocadinho de uma obra do Rebelo publicada em Roma então em 1657 eu desculpem-me isso parece autopromoção mas eu decidi só mostrar exemplos do trabalho que eu faço com o meu grupo nesta área de recuperação deste reportório entre Itália e Portugal obviamente que há mais alguns exemplos mas achei que pronto para vocês perceberem que eu também toco e que não falo só e que não falo Amém. Amém. Ok. Agora, vou passar este, não temos tempo para tudo. Isto é uma das sonatas de Lonati que estão em Coimbra. Amém. 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 Um saldo de Giovanni Giorgi para dois coros. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E a CIDADE NO BRASIL Tá bom. Olha, é assim, nós sabemos muito pouco do Pedro do Pedro López Nogueira. Neste momento é muito difícil. Há uma tese, há uma tese mestrada da Pauline Nogueira, que é uma violinista inglesa, que fez alguma investigação, e depois, por acaso, acho que é um investigador brasileiro, mas eu não sei dizer o nome, que até conseguiu encontrar alguns dados biográficos do Pedro López Nogueira. Portanto, isto para dizer que aquilo que sabemos muito pouco, não temos sequer datas de nascimento, etc. Sabemos que trabalhou nesta orquestra da Real Câmara, e ele aparece também registrado na Academia de Santa, na Academia Sensacional, na Irmandade de Santa Cecília, em Lisboa. E, assim, nós não sabemos onde é que ele estudou, não sabemos para quem é que ele escreveu o livro dele, portanto, o livro é uma coleção muito, muito grande, que é uma escola de violino, portanto, é um tratado de como tocar violino. Infelizmente, a parte, sabemos que havia uma parte de contexto escrito que se perdeu, portanto, só temos a parte das composições. Ele, com baixo contínuo, ele apenas tem 13 exemplos, que são tipo 13 andamentos, onde ele mostra diferentes facetas sobre a escrita violinística, portanto, uma, por exemplo, é estas folias, portanto, que é tipo o exemplo das variações, há alguns exemplos de danças, portanto, um minueto, depois vários exemplos de escrita polifónica muito avançada para a época, e depois tem, o manuscrito tem muitas obras para violino solo, portanto, como as suítes de barro, portanto, sentes a basso ou acompanhato, e, inclusivamente, ele tem uma preocupação em escrever em todas as tonalidades conhecidas, ou seja, há ali uma visão, um bocado enciclopédica, que nós não estamos habituados a encontrar no mundo mais latino e mais, e algumas das obras para violino são incríveis, aliás, quase tudo é muito difícil, é por isso que eu acho que encontra-se muito pouca coisa gravada, ou quase nada, porque, realmente, ele pede ao violino, ele vai até à sétima posição, se pensarmos que o Corelli vai até à terceira, quarta posição, e, falaste-se no Quantos, eu acho que ele tem, seguramente, eu vejo a influência do Geminiani, da arte de tocar violino do Geminiani, e, como eu vos digo, aquilo precisa ser trabalhado, transcrito e trabalhado, sobretudo, por um violinista, ou para alguém que tenha bons conhecimentos de violino, é muito interessante, até porque ele inclui também danças populares portuguesas, tipo a filhota, e, portanto, tem umas coisas que ele chama gaitas, que são a imitar a escrita para a gaita de folos, portanto, com bordões, etc., portanto, é realmente interessantíssimo, mas eu não te posso dizer muito mais, porque, realmente, como eu te digo, sabemos que ele nasceu em Tavira, no Algarve, e sabemos que ele, depois de Lisboa, estava ativo em Coimbra, mas, a decisão que eu tenho que, quando ele estava em Coimbra, ele até já nem tinha muito a ver com a música, já estava a fazer outra coisa que não música, já não me lembro exatamente do quê, mas, portanto, ele é um grande mistério, aliás, eu próprio só sei da existência do Pedro Lopes Nogueira, talvez, há uns oito anos, oito, nove, dez, nove anos, é que, eu lembro que, na altura, mostrei a Chiara Bankini, e ela ficou surpreendidíssima, realmente, sobretudo, com o nível técnico, aquilo que ele pede aos violinos. Eu acho muito impressionante essa figura, e eu acho que, de fato, é uma pena ele ainda não ter sido muito bem estudado. É, não. Miguel, uma outra, e aí, rapidinho, uma outra curiosidade é o seguinte, eu queria saber se, nesse desenvolvimento da música para teclado em Portugal, você identifica uma, também, uma, algum, alguma escola de construção de instrumentos de tecla no país, e que tenha, talvez, características que sejam próprias, né, de sonoridade, como a gente sabe, né, a respeito do perfil de sonoridade que um cravo Tascan, por exemplo, tem, de cravos italianos, se você, primeiro, se você identifica isso, e se você identificar, que características seriam essas? Sim, nós temos, por exemplo, contrariamente à Espanha, nesse sentido, eu acho que a construção de cravos em Portugal está mais, neste momento, mais bem estudada e mais bem conhecida. Temos, obviamente, a família dos Antunes, que é uma dinastia de construtores em Portugal, mas não foram os únicos. Aliás, a referência mais antiga à construção de cravos em Portugal é já do século XVI, quando o rei Dom Manuel tem um senhor chamado Cupim da Holanda, portanto, seria um holandês, que já era, na altura, o construtor dos... Cupim é o vosso... não é um bicho da madeira. Termite. Exato. Então, Cupim da Holanda constrói cravos e cuida dos cravos do... parece um péssimo nome para alguém que estava responsável pelos cravos. Mas, então, no século XVIII temos os Antunes, que já são da segunda metade do século XVIII, e, então, o que é muito interessante em Portugal é que o fortepiano é introduzido muito cedo em Portugal. Nós, talvez, tenhamos a seguir... eu ia dizer a seguir a Itália, mas é provável que em Portugal tenha sido o primeiro país de Europa onde o piano começa a ser aceite como um instrumento válido musicalmente. Isto quer dizer que nós temos já referências, em 1736, aos primeiros pianos em Portugal. Isto quer dizer que, então, que é interessante que eu acho que essa introdução do piano em Portugal, e os Antunes construíram também fortepianos, de alguma forma fez com que o instrumento português ficasse... o cravo ficasse um pouco paralisado num certo ideal estético, ou seja, não havia, digamos assim, a partir do momento que se introduziu o piano deixou de se sentir uma grande necessidade de continuar a aprofundar o cravo mecanicamente, como, por exemplo, em França, com o padre Bufle, com os dois manuais, etc. Portanto, o cravo português tem sempre um só teclado, não há testemunhos de cravos com mais do que um teclado em Portugal. São muito similares à construção italiana, em geral, apesar que têm alguns promenores que eu também... Não sei explicar, mas sei que há alguns promenores construtivos que são mais do norte da Europa, mas, portanto, há uma espécie de combinação entre uma certa robustez do norte da Europa com o perfil do cravo italiano. Portanto, são cravos brilhantes, muito articulados, com uma boa articulação, normalmente com dois oitos, portanto, não há quatro... Parece-me que há alguma coisa com quatro pés, mas, em geral, aquilo que é mais típico é apenas dois oito pés. Extensões muito grandes. Eu inaugurei a restaura de um dos cravos dos Antunes há três anos. Tem extensão muito grande, a extensão até ao sol agudo, que depois se encontra nas tonatas do Scarlatti. Portanto, é assim, eu acho que a nível sonoro, acho que tens de pensar realmente num cravo italiano, mas, como eu digo, um som bastante robusto, e pronto, sabes toda a clareza, não há aquela coisa, aquele mellow do instrumento francês, portanto, é tudo muito nítido, muito transparente, muito cristalino, como é muito ressonante. Tem uma coisa boa, que eu acho que se percebe um bocadinho esta escrita muito... sempre a duas vozes, não haver muita necessidade de uma escrita muito complexa a nível de partes, de recheio harmónico, porque, realmente, as obras funcionam muito bem só a melodia e baixo, não é? Tu sentes muito esta transparência, digamos assim, da textura, é muito típica do Seixas, não é? Sobretudo, e de um brilhantismo, digamos assim, de um certo brilhantismo de escrita, que acho que tem a ver com o instrumento. Ok. Obrigado, querido. Bia, obrigado. Obrigado por ter me posto aqui no comecinho. Miguel, eu vou ter que sair agora, porque eu dou aula em muito pouco tempo, e... Um abraço, meu, cheio de saudades tuas, ah? Também. Um abraço muito grande. Eu mandei uma coisa para a Bia, que depois ela te passa, aquela foto. A gente foi a foto errada, né? Muito obrigado, né? Oi? A foto veio enganada, depois você manda a foto certa. Não, é aquela mesmo, há muitos quilos atrás, tá? Tchau, Bia, tchau, Miguel, tchau para todo mundo. Eu queria agradecer a presença da professora Maria José Barriga, que está aqui conosco. Olá. Obrigada por ter vindo, bem-vinda. Olá. Olá, eu acho que me equivoquei no horário, acho que o horário é português. Porque eu pensava que seria às nove horas da noite daqui, mas acho que não é. Não, foi às oito, foi às oito daqui. Ah, está bem, ok. É porque eles não têm hora de verão e foi por isso que... Eu também, a Beatriz é que me teve que avisar. Está bem, então fiquei. Mas é um grande prazer estar, ainda o vi um pouco. É um prazer estar aqui a participar, a ouvir-vos, a encontrar amigos, o Edmundo, há tantos anos, quando é que nos vê. E por isso, obrigada. Fico muito interessada. Tem que agradecer a Beatriz, a Beatriz que a gente tem que agradecer isto. Ok, exato. Obrigada, então. Beatriz? Sim, Edmundo. Pode falar. Muito obrigado, Fernando Miguel, pela beleza de... Apresentação. Fiquei muito curioso sobre, quando você falou da fundação do Conservatório em Lisboa, no ano de 1713, não foi isso? Sim, o Seminário da Patriarcal. Mas ele foi denominado já Conservatório de Música? Não, não, não. Ele só foi denominado Conservatório em 1834. Em 1713, chamava-se Seminário de Música da Patriarcal. Pois era esta confusão que eu estava fazendo, porque nós temos a tendência sempre de ter a referência de Paris como modelo. E aí veio também, sabendo de Nápoles, na Itália, as primeiras escolas de música já talvez remetam ao século XVI, até, enfim, o XVII. E, com isso, eu fiquei pensando, será que nós temos que repensar e rever a nossa história, que não sabíamos do Conservatório de Lisboa em 1713? E o de Paris, acho que, se não estou enganado, é em 1795. Exato, é, por aí. E aquelas manifestações, aquelas escolas de música na Itália, elas são esse tipo de trabalho entre mestre e aluno, em princípio, e também nos orfanatos, não é isso? E acho que Portugal, como que é isso exatamente, como que funcionou? Você sabe dizer a Patriarcal, porque havia já um pensamento de estrutura para um modelo que, mais tarde, vem a se chamar Conservatório? Sim. Sim, Edmundo. Então, é assim, rapidamente, o modelo de ensino do Seminário da Patriarcal eram os Conservatórios Napolitanos. Portanto, a nível de método, inclusive, nós temos várias, até éramos escola muito estruturada, portanto, havia um regulamento, havia um programa, haviam professores para, inclusive, diferentes disciplinas, sabíamos o que é que era necessário os alunos se conhecerem para poderem ser admitidos. A única grande diferença é que, no Seminário da Patriarcal de Lisboa, era apenas ensinado o canto e os instrumentos de tecla, e, obviamente, a composição. Ou seja, não havia ensino de instrumentos de corda ou de sopro, isso não existia. Foi introduzido, ainda, no Seminário da Patriarcal, já só na década de 1780, ou seja, já no final do século XVIII, é que começou a haver um professor de instrumentos de sopro e um professor de instrumentos de corda. Tirando isso, como eu digo, o modelo de ensino era muito, era decalcado diretamente de Nápoles, exatamente com os solfeggi, para o estudo do canto e da intuação e da leitura, e depois, claro, os partimenti, várias coleções de partimenti para a harmonia e para o baixo contínuo, e para as fugas, a composição, etc., e pronto, e depois temos, ligado ao Seminário da Patriarcal, temos um livro de teoria muito importante, vários, mas o nosso teórico muito importante, que é Francisco Inácio Solano, que publica, em 1764, publica, a partir daí, uma série de livros, e como ele foi aluno da Patriarcal, ele reflete muito esse ensino da Patriarcal. Sabemos, por exemplo, que o Giovanni Giorgi foi professor da Patriarcal, mas isto não impediu, repare, que ao mesmo tempo houvesse bolseiros enviados para Roma, como eu vos falei do Teixeira, do Almeida e do Rodrigues, e na segunda metade do século vamos ter vários bolseiros enviados para Nápoles. Basicamente, recebemos, sobretudo, João Cordeiro da Silva, temos o João de Souza Carvalho, e temos dois irmãos, que é o Brás Francisco de Lima e o Jerónimo Francisco de Lima. Sobretudo estes, houve outros, mas estes são os principais. Mas isto para dizer, realmente, que o Seminário da Patriarcal era uma escola de música muito estruturada, muito organizada, temos, quem estudou a fundo é Cristina Fernandes, não sei se conhece a musicóloga portuguesa, e há um livro muito interessante, que eu tenho aqui ao dúvida, deixa eu ver se está aqui mesmo. Está aqui mesmo. Está invertido, não conseguem ler. Chama-se Boa Voz de Tiple, Ciência de Música e Prendas de Acompanhamento, o Real Seminário da Patriarcal, 1713 a 1834. Eu depois posso enviar pelo menos à Beatriz, e depois... É muito interessante porque este livro descreve exatamente os métodos de ensino, os materiais que usavam, etc. É muito interessante. Sim, eu acho que aquilo que disse é verdade. Temos que repensar um pouco a história do ensino de música na Europa, porque realmente só se fala de Nápoles e Veneza, e depois uma instituição como este tipo não havia assim tantas na Europa. E isso esclarece, de certa maneira, a sua fala esclarece muito a realidade brasileira, porque a gente, no fundo, quer sempre buscar o modelo germânico ou o modelo tardio. E o que nós temos que pensar é que a nossa primeira ligação é com a Península Ibérica e com Portugal, que vem, claro, via Nápoles, mas é Portugal que tem essa influência lusitana, que é muito forte. E no Brasil, no século XVIII especificamente, a formação musical dos músicos agora se torna mais compreensível. A gente quer encontrar escolas, a gente quer encontrar conservatórios tão definidos como foram de Paris para cima, em Paris e Europa, e se esquece que, no fundo, a realidade é a construção do ensino da Península Ibérica. E, no caso específico, volto a dizer, de Portugal, ela é realmente o nosso modelo, e a gente compreende, portanto, não ter tanta música instrumental como nós gostaríamos. Exatamente. E o centro da manifestação é vocal, a música polifônica vocal, com o apoio do órgão, do instrumento de batalhão. Então, aí, quer dizer, eu agradeço mais uma vez sua fala, porque isso esclarece muito. Sim, e outra coisa que esclarece também é nós pensarmos que, como eu dizia logo no início, Portugal só tinha uma corte, digamos assim, só na corte mesmo em Lisboa é que se cultivava a música de câmara, etc. Ou seja, aquilo que nós esperávamos, que nós adorávamos ter, que eram montos de trios sonatas, e concertos, e sinfonias, quer dizer, isso não existe porque, na real, pronto, muita coisa também se pode ter perdido, é verdade, mas pensar que realmente não havia toda essa multiplicidade de cortes, como havia na Alemanha e Itália, ou, por exemplo, em França, onde, ok, Paris era macrocéfalo, mas havia centenas de nobres que tinham as suas pequenas cortes, e onde precisavam de todo esse consumo de música, não é? Em Portugal isso não existia, realmente. A música, e eu digo sempre, a melhor música que nós temos é a música vocal e a música de tecla, basicamente. Porque mesmo quando a gente vai ver, por exemplo, uma ópera de um compositor português, os números instrumentais é sempre a parte mais fraca. Tipo, a abertura, normalmente, não é o melhor. O melhor é as áreas. O melhor é, realmente, a parte da música vocal e, depois, realmente, também a música de tecla. Mas isso tem a ver, realmente, com o sistema de ensino, sem dúvida, e também com a vida económica e social do país. Muito obrigado, Fernando. É que agradeço. ser-lhe um prazer. Mais? Então. Beatriz, perguntas? Estou conversando e meu som está desligado. Desculpa. Muito interessante essa colocação que o Edmundo questionou agora, né? Sobre essa origem. Que, realmente, a gente tem que pensar no veio, né? Música brasileira, música portuguesa e música italiana. Sim. Mas era aquilo que eu vos dizia logo no início. Eu acho que, realmente, até ao final do século XVIII, até a independência do Brasil, a música, a nossa música é só uma. É música de um lado e de um lado do Atlântico e do outro lado do Atlântico. Mas, realmente, vocês herdaram o melhor e o pior daqui. E musicalmente, realmente, também. Porque eu, muitas vezes, quando ouço a chamada música colonial brasileira, eu ouço exatamente o mesmo que se fazia em Portugal. E, sobretudo, ok, temos que pensar, Lisboa estava realmente em contacto mais com os outros centros europeus, mas, se viermos ao Porto ou a Braga, já é tudo muito... Isto no bom sentido, reparem, mas já se nota que já é muito provinciano. Já há um distanciamento geográfico. Eu tenho a certeza que o Rio de Janeiro estava mais perto de Lisboa, de alguma forma, do que estava, por exemplo, o Porto ou o Braga. Porque, realmente, inclusive, vocês têm depois o vosso repertório mineiro, etc. Em muitos casos, é muito mais rico e muito mais desenvolvido do que qualquer outra cidade portuguesa. Aí está, com pequenas exceções. Realmente, no caso que eu vos mostrei de Coimbra, que tem esta coleção maravilhosa de música instrumental, mas, por exemplo, a nível vocal, em Santa Cruz de Coimbra só usavam o canto de chão, só usavam o canto gregoriano, por exemplo. Não há, em Coimbra, no século XVIII, não há música vocal moderna, em estilo moderno. Portanto, é tudo muito particular. E só voltando à questão dos conservatórios, em Portugal, a história do seminário patriarcal era praticamente desconhecida até há 10 anos atrás. Para nós, o Conservatório Nacional tinha sido construído em 1834, com base no modelo de Paris, e só se falava em Paris, em Paris, em Paris, e eu acho que ninguém estava consciente do que é que estava para trás a nível do ensino de música. E, portanto, eu acho que há 10, 15 anos eu acho que ninguém realmente se falava do que é que era o seminário da patriarcal. Não havia qualquer ideia. você já veio ao Brasil? Foi à Bahia já? Não, infelizmente não, Edmundo. Esta palestra agora convosco é o mais perto que eu já tive do Brasil na minha vida. Sim, porque Salvador, na Bahia, é uma cópia, é uma cópia guardadas as devidas proporções de Lisboa, e lá a gente entende muita coisa que se passou na Sé. eu, nos anos 70, fui organista na Catedral da Sé da Bahia. Eu sou baiano, portanto, vivo em São Paulo, mas sou baiano. E aí a gente vai entender toda essa herança, que ela é evidente, obviamente, mas ela se torna mais esclarecida agora com a sua fala. Se vocês virem no Google, forem procurar fotos de Angra do heroísmo, que é uma cidade nos Açores, eu às vezes vejo fotos de Angra ou fotos de São Salvador da Bahia, eu não sei qual é qual, sinceramente, que é tão parecido. E o mesmo acontece entre várias das vossas cidades de Minas Gerais e o norte de Portugal. Eu costumo dizer que vocês têm tipo Mariana e Ouro Preto e assim, parece Braga e Guimarães, só que vê-se umas palmeiras ao fundo. É o Minho, mas com palmeiras. É essa aí de Mundo? Esta, Catedral da Sé da Bahia, ela é jesuíta, ela tem, você vê a maravilha que é isso, ela é imensa, e ela tem, a pena que não dá para ver o teto que tem o símbolo dos jesuítas, e ali aquele santo é o São Salvador da Bahia. Fica um convite para vocês, viu? Tem um apartamento lá. Muito obrigado, Edmundo, seria um sonho, eu alimento mesmo este sonho de ir ao Brasil e sem dúvida aqui da São Salvador da Bahia. Beatriz, queres fazer um favor? Se procurares, ah, eu posso fazer isso e compartilhar, porque eu também sou, eu sou apropriada, vou pôr aqui a Sé Nova de Coimbra, porque foi logo aquilo que me lembrou a foto do Edmundo por dentro, deixa ver se eu ponho, olha, aqui, deixa ver se eu consigo partilhar a tela, você, enquanto isso, você ouviu falar num estudioso chamado Marcos Roller? Não, por acaso não. H-O-L-L-E-R Marcos Roller, ele está na Universidade de Santa Catarina em Florianópolis, ele fez um lindo trabalho sobre os jesuítas no Brasil, a música... Aí está o livro? Aí está. Ah. Mostre o nome dele, por favor. Estou a ouvir. Ah, Marcos Roller. Sim, agora que eu vejo escrito, tenho a sensação que sim, eu acho que já vi esse nome. Sim, provavelmente. É um jovem, é um jovem bem mais novo que deu, mas, um talento incrível. Ele estudou cravo aqui conosco. Vale a pena o trabalho dele. O nome agora que vi escrito, olha, vou só mostrar muito rapidamente. Pronto, isso é a sede Coimbra. E também era uma igreja jesuíta, era um colégio jesuíta. Olha só, parecidíssimo. É, não é? É, dá assim... São Salvador tem mais ouro, mas estão perto, não é? Beleza. Obrigado. Sim, sim, são duas, eu acho que é realmente é duas, é a mesma realidade com o oceano pelo meio. Eu, inclusivamente, vejo realmente muito, muito do trabalho de investigação que está a ser feito no Brasil. Como eu dizia no início, a nível do século XVIII, eu acho que neste momento é 50%, 50%, metade, metade entre o Brasil e Portugal a nível de investigação. Enquanto agora escrevi a minha tese de doutorado, não digo metade da bibliografia que seja de investigadores brasileiros, mas há uma presença realmente muito forte de gente e acho isso maravilhoso. Será quando a sua defesa de doutorado? Eu tenho que entregar agora até ao final do verão de cá, ou seja, quero ver se entrego agora até agosto se consigo entregar a tese. Portanto, a minha defesa imagino que seja só ou de lá para dezembro ou se calhar até tipo janeiro ou assim, imagino. Vamos ver, estou a fazer figas para conseguir terminar esta coisa, esta tortura. Bom. Professor, senhor Miguel, boa tarde, tenho uma pergunta para bem, para baixo. Como eu te falei, eu tenho só uma dúvida, enquanto as ornamentações portuguesas, tem muita diferença com a de outros países, o que queríamos dizer sobre isso na maior execução? Olha, eu a nível de ornamentação, eu acho que é assim, nós a nível do Seixas não temos provavelmente muita informação concreta, não é? Ele utiliza apenas o símbolo do trilo que mesmo aí eu nem sempre, aí como dizávamos logo com várias questões que a Beatriz e o Edmundo também e a Maria José e os, aliás, toda a gente de certeza que já passou por isso que é questões se é com a nota superior, se é com a nota real, etc, etc, não é? Porque sabemos que a tradição do início italiana, do início do século XVIII, ainda é com a nota real, bem. Agora, quanto à ornamentação propriamente, por exemplo, de um andamento lento, eu acho, eu acho que a ornamentação, eu pelo menos uso uma ornamentação muito inspirada pelo bel canto italiano e por aquilo que os castrati fariam a nível de ornamentação. o Seixas nos andamentos lentes é muito lírico e eu defendo essa abordagem realmente de uma abordagem, portanto, a nível de ornamentação nesse sentido eu acho que é um estilo mais italiano, ou seja, notas de passagem, pequenas cadências, digamos assim, do que propriamente a ornamentação típica francesa dos mordentes. É assim, tu podes usar imensas apogiaturas. o Solano, que é aquilo que eu vos falava, o Tratado de 1764 de Francisco Inácio Solano, ele fala, tem uma ótima descrição de toda a ornamentação que se usava em Portugal na época e para já é engraçado ver como aquela escola que nós associamos à Alemanha, ao Karl Philipp ou ao Quantes estava já profundamente divulgada pela Europa toda, aquelas regras típicas de apogiatura durar metade da nota no compasso esternário demorar dois, ou ser nota pontuada demorar dois terços, todas essas regras estão já escritas pelo Solano, apesar de depois há outra liberdade mais latina porque ele depois diz assim, sim, mas isto são, ele diz um pouco, pronto, são regras mas não tem que ser sempre assim porque ele diz há apogiaturas longas mas também há apogiaturas curtas, claro que não é assim muito específico, mas é interessante ver fala realmente do, aquilo que ele chama o portamento, por exemplo, o que é que é o portamento nas teclas dele? É pequenos ornamentos de duas notas, ou seja, tarará, fazer isto antes da nota, ou seja, eu acho que a ornamentação assim basicamente como eu te digo, nos andamentos lentos, eu penso assim barroco italiano tipo, não sei, não digo farinelli mas andal ou algo do género e, mas como eu digo, mas sim, mas é possível apogiaturas quer inferiores quer superiores, eles usam muito também apogiatura tipo o porro de voar francês, portanto, de baixo para cima, isso também está descrito pelo solano, pronto, acho que é uma ornamentação mais italianada do que francesa, digamos assim. É sim, obrigado. Miguel, muito obrigada, viu, pela sua palestra, foi realmente muito boa, foi um prazer te conhecer e um prazer te ouvir falar com tanta propriedade. Muito obrigado, foi mesmo um prazer enorme, enorme conhecer-vos e estarem este bocadinho convosco e aqui em Portugal já estamos um bocadinho melhor a nível de abertura, já começaram os concertos, não quero fazer ninguém infeliz ou invejoso, mas é verdade que já estamos a abrir, mas mesmo assim este bocadinho agora soube-me muito bem, foi, aquilo que eu mais gosto de fazer é falar sobre música e isto para mim, sério, foi maravilhoso, Beatriz, muitíssimo obrigado e obrigado a todos que estiveram aqui. e aí e aí Obrigado.